Mas afinal, existe cristofobia? Existe a perseguição para pessoas que acreditam em Jesus? Eu vou responder com um categórico sim. Primeiro, as perseguições veladas. O cara que é debochado na universidade, o cara que é chamado de retrógrado, a insistência na Inquisição dizendo que matou milhões de pessoas, sendo que foram milhares, e ainda quem executou foi o Estado, a igreja fazia apenas um filtro a essa execução. Os cristãos são perseguidos. São perseguidos numa roda de amigos, são perseguidos no trabalho, são chamados, às vezes, ridicularizados por serem fiéis, às vezes, à esposa, se dizerem fiéis à família. Há, sim, uma perseguição aos cristãos, de maneira muito leve, claro, no Brasil, graças a Deus, em países oficialmente católicos ou cristãos. Mas nós não precisamos ir longe, aliás, vendo dados do ano passado, de 2019 e 2018, cerca de 250 a 300 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo inteiro. Isso é gravíssimo. E aí nós estamos falando de perseguições brutais, degolados, as filhas estupradas, torturados, pregados na cruz, queimados, apedrejados até a morte, principalmente nos países de origem islâmica. Seria ridículo dizer que todo islâmico é radical, que todo islâmico chega à brutalidade de assassinato, mas também seria ingenuidade não entender e não perceber que, no Corão, várias vezes, esses religiosos são chamados a perseguir, e a torturar e a prejudicar cristãos. Existem vários livros interessantes sobre isso. O Zely Chamar de Pai, que é o nome de um livro de uma muçulmana que se converte e a família inteira começa a perseguir, tentando matá-la. Também existe um livro católico chamado O Preço a Pagar, também de um muçulmano que se converte na guerra, começa a ser perseguido, tendo que se mudar para a França, por causa da sua família, por causa do escândalo de ter virado cristão. O fato é, eu estive em países de convivência de católicos e muçulmanos, e até tem um vídeo aqui no canal, que você pode ver, onde eu fui no lugar onde a minoria era católica e a escola católica era gratuita para todas as pessoas, mas atendia em 98% filhos de muçulmanos. E fui lá tirar foto e fazer o vídeo com as crianças, e as crianças cuspiam na gente, tiravam sarro, você via o rosto de ódio. Claro que criança não tem culpa, ela está aprendendo o que o pai ensinou para ela. Mas isso retrata o quanto os cristãos são detestados em vários países do mundo. E aqui eu quero colocar para você dois dados de duas organizações. Uma é católica, ajuda a igreja que sofre. O estudo da ajuda a igreja que sofre, publicado no site do Vaticano, diz que existem violações graves a cristãos em pelo menos 38 países. Então vamos ver aqui, lugares que são os cristãos perseguidos, Afeganistão, Arábia Saudita, Bangladesh, Birmânia, China, Coreia do Norte, Eritreia, Índia, Indonésia, Iraque, Líbia, Nigéria, Paquistão, Palestina, Síria, Somália, Sudão, Turcomenistão, Uzbequistão e Iêmen. Lugares de discriminação, Argélia, Azerbaijão, Butão, Egito, Brunei, Federação Russa, Irã, Cazaquistão, Kirguistão, Laos, nem sei o que é isso, Maldivas, Mauritânia, Catar, Tadiquistão, Turquia, Ucrânia e Vietnã. Ou seja, existem hoje uma perseguição a quase 300 milhões de cristãos, não só católicos, mas também evangélicos. Outra organização conta que somente em 2019, 260 milhões de cristãos, católicos e evangélicos, foram perseguidos no mundo. É um relatório da ONG Open Doors, publicado no dia 15, que saiu no jornal Estado de Minas. Então, eles dizem que 260 milhões de cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes, batistas, evangélicos, pentecostais, foram severamente perseguidos contra 245 milhões em 2018. Ou seja, a perseguição está aumentando. Por perseguição, a ONG diz que é toda e qualquer violência que pode chegar a assassinato e opressão diária mais discreta. Por exemplo, pagar salário menor, não ter lei trabalhista, não permitir que os cristãos andem em alguns lugares. O número de cristãos mortos foi de 4.305, somente na África. Então, a coisa é muito, muito, muito séria. Além disso, o número de igrejas atingidas, fechadas, atacadas, danificadas, aumentou cinco vezes em todo o mundo, de 1.847 para 9.488. O número de cristãos detidos aumentou de 3.150 para 3.700. Ou seja, a gente está vendo por aí, com dados estatísticos, uma crescente perseguição aos católicos, aos evangélicos, aos cristãos. Você que está no conforto bem bom da sua casa, vendo agora esse videozinho aí no seu tablet, e que às vezes não tem vergonha na cara nem para ir na missa, porque diz que tem preguiça, ou que está cansado demais para o trabalho. E eu também, não você, mas eu também, nós, católicos, nós deveríamos ter vergonha na cara e começar a orar e jejuar por esses cristãos perseguidos, que ficam infinitamente felizes quando conseguem, ao menos, comungar de maneira clandestina, ou quando conseguem receber uma Bíblia, um crucifixo ou coisa do tipo. Não se deixe enganar, porque a perseguição cristã hoje, a cristofobia hoje, é de fato um fato, um fenômeno, algo que está acontecendo negativamente e que tende a aumentar. Antigamente, nós tínhamos várias cruzadas, que vale a pena estudar, para retomar territórios conquistados pelos islâmicos, pelos muçulmanos. Também tivemos algo menos sangrento com São Francisco de Assis, que fez amizade com o rei persa. E temos várias situações históricas, onde conflitos entre religiões foram inevitáveis e, infelizmente, iminentes. Claro que pessoas são pessoas, não importa o lado, mortes são mortes, não importa o lado, crianças são crianças, não importa a fé que tenham, que professam ou deixem de ser. Mas o fato é que nós devemos começar a nos preocupar, devemos começar a não mais calar, a não mais ficar quietos, a não mais tolerar esse tipo de coisa. Porque chega o dia que nós não vamos mais ter voz para falar. O que assusta não é a audácia dos maus, mas a covardia dos bons, de quem se diz batizado e aceita que Jesus seja ridicularizado em nome de uma suposta pseudo-liberdade de expressão no Netflix. É interessante que o Supremo, que mandou voltar essa aberração do Netflix, eu desafio qualquer um, faça um videozinho falando mal do Supremo Tribunal Federal, da mãe de cada ministro do Supremo Tribunal Federal, e publique em algum lugar e espere até que um mês que isso seja mandado retirar. Ou seja, em nome da liberdade de expressão hoje, pessoas entram na igreja, profano altar, profano sacrário, profano lugar de Deus e os católicos estão aí, de braços cruzados, sem fazer nada. Pense nisso, ore, faça a sua parte, se manifeste. O Estado é laico, mas não é pagão. Nós temos direito de ser cristãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.